Tretas num café virtual Tretas num café virtual Tretas num café virtual Boa tarde, bem-vindos a mais um Tretas num café virtual Acertei no nome à primeira, acho eu Penso-feu-os aqui, não é? Vá daí, não sei Ora, muito boa tarde, Jacinto Furtado e Paulo Ideias Boa tarde, olá Boa tarde Como é que se encontram nesta sexta-feira? Eu encontro-me sentado Então, hoje até é um dia importante Eu não desconverso, porque ele está para a política Eu sinto-me muito bem, porque para mim é feriado Pois, há já alguém? Isto não é feriado para toda a gente Não é, não é para todos É só para quem pode Pois, ele e o Jacinto também acho que estão a aproveitar o feriado Acho que sim Acho que está... Eu não estou a aproveitar o feriado Eu fugi Quem é que anda atrás de si, Jacinto? Quem? Denuncie Não sei Contingência Mas ouvi falar para aí no Anstear da Bandeira de um quinteto filarmónico E então, fugir Não teve medo do quinteto? Eu é mais tinteto Pronto, não sei se o Paulo Ideias também tem medo do quinteto Acho que ele não é consigo de casa Tenho medo, nenhum medo Tenho medo é desta música que manda aqui e daqui por cá Fez uma trinca Não Medo nenhum Os quintetos Quartetos Essas coisas todas Mas já agora o Astear da Bandeira Portanto, sexta-feira Foi Portanto, é pela parte da manhã Portanto, é esta hora Acho A partir das 13h30 O Astear da Bandeira já era Portanto, para quem se levanta a esta... Quem gozou o feriado e levanta-se a esta hora Já perdeu esta parte Já o quinteto Além da sábua horária do quinteto Sei Dez e meia Dez e meia Foi às dez e meia, foi Aquilo é um quinteto ou é quatro mais um? Pronto, não, é mesmo um quinteto Sim, é sério Foi mesmo? Já agora que... Foi Já que estamos a falar do aniversário e da amadora O que dizer A vosso meceses Destes 41 anos da cidade Já tínhamos idade para ter juízo Já passámos aquela fase da adolescência Depois dali do adulto ainda jovem Jovem e adulto E agora acha que já temos idade para... Ok Pronto Já sinto frutado Para quem não ouviu os primeiros Os primeiros desta nova temporada Teve três minutos Do episódio de segunda-feira Que pronto Mais ou menos A partir daí vai tudo da resto Portanto é tudo contra Tal Contra Contra Pronto Ele diz que já... Mas já agora ele devia Devia expor a ideia Porque é que diz que já devíamos ter juízo Não, é preciso ter calma Ainda só estamos em 2020 Vou matar a mosca Ainda só estamos em 2020 Os anos Os anos impados São mais interessantes Para essas coisas Não há ninguém a ver Isto do... Não tenho conhecimento Ninguém do... Sei lá Do pã Coisa assim Que eu acho que vou dar cabo da mosca É pão, pão Já tenho aqui Às vezes há coisas... Não Também um processo Um processo Por matar uma mosca Deve ser uma coisa leve Podes falar-lhes assim Mata pão Eu já tenho aqui o meu... Não, não Não tenho Não tenho mais nada a acrescentar Já gostava de dizer Essas coisas são... Os anos impados São mais interessantes Para dizer essas coisas Que os anos pares Não é? A causa das eleições É Há eleições aí Há? Quem é que falou eleições? Não sei Há eleições aí Há eleições aí Há presidenciais são este ano As presidenciais são este ano Aliás A Lena A Lena deve ser seguramente O segredo mais bem guardado Do Jerónimo de Sousa Ah, isso é que era de fato Ela na segunda-feira começou para ali Com uma espécie de campanha presidencial E o Jerónimo ia dizer Que ia ter uma candidata Portanto, eu estou desconfiado Que... Você descobriu aqui Sim, sim Eu não queria dizer nada Pô Claramente Claramente Eu, aliás, percei a minha surpresa Claramente Falámos nisso na segunda-feira Foi a Clara de Sousa a mentir Foi o claramente Hoje o Jacinto está Está espirituoso Não sei Espirituoso Foi porque tive a ver Foi porque tive a ver um vinho espirituoso Antes de ir para aqui Ah, eu vi logo O vinho foi se o espírito ficou Não é que ele Tem que aproveitar agora A Arlambuço Porque a partir das 20 Pois é Pois é Ouviram as medidas Do... O que o António Costa Anunciou ontem Sim E o que é que acham? Do António Costa As medidas Não, vamos deixar a parte do António Costa Que dava para um programa Ou mais Não, das medidas O comércio abre às 10 Depois as exceções É que eu ainda não Pronto, ainda não fui ver bem Quais são as exceções As exceções É assim Vamos por isto em exemplos práticos Para ser mais claro Se vocês aí de casa E forem todos Forem todos Almoçar ou jantar fora E o teu filho mais velho Levar a namorada A namorada fica no menos à parte Porque ou seja Elas são 4 Mais elas são 5 Tchau Pois, eu também vi essa Vi essa Que só podiam estar 4 Epá, isto é um caso complicado Há famílias com 5 Não sei É assim Eu acho que Isso vai passar um bocadinho ao lado Acho que eu A polícia vai entrar nos estabelecimentos Eu quando Pronto, já estava a supor isso Ontem fomos todos jantar Que era para tempos E levá-vos claro A namorada também foi Portanto, assim fomos todos Que era a hipótese Para termos uma recordação Para termos uma recordação Para termos uma recordação Para termos de pedido Exato E uma coisa gira Eu confirmo Que se consegue fazer O que eu vi Numa rede social Que era uma Carcassi e uma mini Consegue-se fazer Pronto Não, eu acho que O que veio aqui Aliás, a grande parte das medidas Que vão ser aplicadas Em todo o país Já, pronto A cidade amadora E outros municípios Da área metropolitana De Lisboa Já estavam Nessa situação Portanto, acho que Um pouco muda, não é? Achei um pouco Não vou dizer estranho Eu percebo a ideia Mas, nas imediações Das escolas Não pode haver Também grupos De mais de quatro pessoas Não é? Eu percebo que as escolas Claro que têm Muitas crianças E jovens E há Pronto, sempre a tendência Para que isso aconteça Mas só nas escolas Oh, menina Helena Eu posso dizer uma coisinha só? Pode? Uma Só uma coisinha Só uma coisinha Que pode esticar Que há coisinhas que esticam Nomeadamente estas Estas medidas Para variar São aquelas barbaridades Que são feitas Para enganar totós Um restaurante Que esteja E lembro-me Porque uma das últimas vezes Que tive um almoço Mais ou menos em família Foi num restaurante Foi em Queluz Num restaurante Perto dos bombeiros E que está a menos De 300 metros da escola Portanto Esse restaurante E nós por acaso Éramos mais de quatro Éramos Seis Esse restaurante Seguindo essas regras Não nos podia servir O almoço Porque está a menos De 300 metros da escola Segundo aquilo Que a sua excelência O senhor Primeiro-ministro Vem informar hoje O que é uma perfeita Aberração Porque aquilo Que eles querem Evitar É aqueles cafés Aqueles bares À volta da escola Mas então Há que chamar os bois Pelos nomes Não é dizer isto De uma forma genérica E depois haver um tribunal Que diz que o elefante branco Pode estar aberto Até às quatro da manhã Eu sei que o elefante branco Serve comida Mas aquilo não é refeição Não é aquilo Não, não É refeição completa Vamos lá Vamos lá Como se bem E é um convívio Como se bem É um convívio Convive-se E bebe-te-se mole E como se umas fibras Conheci um Oh, oh, Helena Eu nem estava aí Por este lado Porque só gosto Entre minhas Não, isto Isto foi É pá Isto foi o piorzinho Que eu já ouvi Num programa De rádio e televisão É pá Que coisa malhosa Como se umas fibras Helena esteve bem Vamos à votação É pá É pá É pá Desculpa E o pão E o pão Com churice Saiu-me Também Bem Vamos avançar De vez Estava eu a dizer Estava eu a dizer Que E depois E depois continua ele a insistir Naquela coisa O que é que foi? Depois continua ele a insistir Naquela Naquela coisa Manhosa Que é o Instala E a aplicação Stay away Com o vídeo Instala Mas é o Caças Essa aplicação É a coisa mais estúpida Que podiam ter inventado Primeiro Vamos imaginar uma coisa Vamos imaginar Que nós estamos Numa esplanada E na mesa Atrás de nós De costas Para nós Está a outra pessoa Ok A distância Acaba por ser Menos do que 2 metros Os equipamentos São secos E estúpidos Sabem que estão A menos de 2 metros Não sabem Que aquela pessoa Está a uma distância De nós Que em teoria Em teoria Prática Não nos vai poder Infectar Mas por acaso Essa pessoa Vai testar E vai testar Positivo E o que é que vai acontecer Nós vamos receber Uma mensagem Dizem que tivemos Em contato Com a pessoa Não diz Quando Onde Ok E o que é que nós vamos fazer Que somos umas pessoas conscientes Fecharmos em casa Durante 15 dias Porque estivemos em contato Com uma pessoa Que não nos podia ter contagiado E ao fim de 15 dias Saímos E vamos festejar Vamos a outra esplanada E entretanto Temos ousado Estar mais um tipo Atrás de nós Que entretanto Vai testar positivo E vamos Com aplicações Chegas Que a única coisa que fazem É saber onde estamos Isto não vai De forma nenhuma Evitar a transmissão Ou contágio A única coisa Que vai fazer É monitorizar-nos Portanto O Sr. Primeiro Ministro Que instale O C.O.I. COVID No telefone dele Porque eu não instalo O meu e tomo cuidado Mas é interessante Ter falado Na aplicação Porque Só que Depois o Paulo Se quiser falar Sobre as medidas Claro que tem muito espaço Para isso Só queria dizer aqui Que acho estranho Algumas coisas Realmente É como diz o Jacinto Tem sido Uma constante Falta de coerência Em algumas coisas E pronto Acho que Vamos assistir a isto Até Até termos que estar Em certas Em certos estados E situações Mas relativamente À aplicação Entretanto O Jacinto A abordar Essa questão Até porque Quando a aplicação Foi apresentada Ao público De ECO Emite Uma nota Em que revela Que No seu âmbito A aplicação Portanto A ideia O conceito Sim senhor Só que Existe aqui Muitas dúvidas Em relação À proteção Dos dados No que diz respeito À Google Tanto à Google Como à Apple Portanto Eles têm Muitas reservas Em relação A essas duas plataformas Não querendo Aqui roubar Roubar o tempo Ao Paulo Mas há mais É uma opção Nossa É uma opção Nossa Introduzir o código A dizer que estamos Que testámos Positivos Ora Se é uma opção Nossa E se eu vou Informar isso O mínimo Que podia dizer Era Você que esteve Ao pé de mim Recebeu uma mensagem A dizer O Jacinto Está a enviar Uma mensagem Diz que estou positivo E você Ia chegar A brilhante Conclusão Ah ok Eu realmente Estive em situações Com ele Que me pode dizer Contagiado Ah não Ele estava ao pé Não é Ele estava ao pé de mim Foi só o telefone Que ele deixou lá No estúdio Quando estou só por lá Não é Portanto Você não saber Onde Quando ou quem Não faz sentido Sim Paulo Ideias Já instalaste a aplicação Não Não instalei Nem tenho ideia De instalar Porque não vejo benefícios Nessa aplicação E das primeiras coisas Que quando me fui informar E ler um bocado Sobre a aplicação A primeira coisa Foi exatamente Que todos os caminhos Iam dar Para que os teus dados Fossem utilizados Por outras empresas Tu falaste nisso E foi exatamente O que eu li Em mais do que um local E isso já me chateia tanto Porque Hoje em dia Os tipos das televisões Dos serviços De televisão Net E telefone Que ligam Semanalmente E alguns Até mais de uma vez Por semana Para a gente trocar De operador É os tipos Que vende a eletricidade Fazem a mesma coisa E a gente Olha Avise lá E o companheiro Tire isso Que eu já não quero Mas tire de lá Sim, sim Está bem E a seguir Passado Meia hora Ofereço-lhe uma fatura E três faturas E É pá Portanto Já chega Já chega dessa moto Eu ainda tenho Gente E liga-me para a ITA Mensalmente De uma empresa Que Ainda Me liga Porque pensa Que eu estou Na anterior casa Eu digo Sempre aos gajos A mesma coisa Olha Eu já sidi Já não moro Nesta zona Ah pronto Está bem Tu vou-lhes alterar Eles Passado um mês Voltam-me a ligar A dizer Que querem-me dar um brinde Para eu Se eu morro lá Naquela zona E eu digo Não, não moro Estás a ver A aplicação Era mais um meio Para arranjarem Mais uns companheiros Para me ligar Já chega Falta muita gente Não preciso Falar que mate No entanto Há aqui uma situação No correr Agora Destas Novas regras Todas Umas Umas Que mais ou menos Fazem sentido E outras Completamente Parvas Que é o começo Do ano escolar Vai começar O ano escolar E Nós sabemos Como é que são Como é que são A malta mais nova Portanto São Despreocupados Aquela coisa Do Não te esqueças De 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 E depois há esta situação que muitos deles vão estar em contato com os avós, por exemplo, porque quando se irem da escola é para casa dos avós que vá. E este vírus tem exatamente essa função das pessoas mais idosas que estão mais debilitadas e atacar fortemente mais nesse escalão etário. Portanto, aqui os pais têm que ter aqui alguma ação pedagógica, tentar pôr aqui em algum juízo esta malta mais nova, principalmente àqueles que não vêm para casa ou que não ficam na escola o dia todo. Até penso que há essa situação cujo rapaziada não pode ficar na escola como ficava antigamente. Olha, agora para a biblioteca que depois passa às 6 ou às 7 e vou-te lá buscar. Acho que penso que têm que sair. Portanto, isso aflige-me um bocado porque conheço muitos casos de malta nova que vão almoçar aos avós ou ficam os avós e isso é complicado. Olha, um minutinho para terminarmos. Vamos entrar na semana que isto vai começar o futebol, mas é o número um dos perigos do Covid. É. Sim, continua a ser porque segundo o primeiro-ministro que eu ouvi ontem, não é? Todos nós sabemos, que já fomos a um jogo de futebol, como é que as pessoas se comportam fora do estádio. E então, pá, aquilo que eu aprendi é que toda a gente que vai à bola é responsável, comporta-se irresponsavelmente fora do estádio, continua a não haver público. Embora as pessoas que vão ao concerto são exemplares no seu comportamento, por exemplo. Eu não sei se vocês têm acompanhado ou não os fóruns que falam sobre futebol e aquelas discussões, aqueles programas que há e não sei o quê. Qual é a dúvida? Eu não vejo. Não, o futebol não se pode fazer. O futebol pode-se fazer, mas sem público, é o que eu queria dizer. Pronto, mas podem-se, em zonas alentejanas que neste momento estão com vários casos de Covid, podem-se fazer agarreadas, que a GNR nem passa lá, não diz nada. Aliás, e as pessoas, os lojistas, nem a máscara têm. Mas isso, o futebol é que é problema. Não, a malta que vai à bola é irresponsável. É isto, Paulo. Eu não vou à bola, vejo na televisão e afasto do pessoal todo aqui em casa, que é para um gás que não está a ver a bola e fica maluco. Não querem desejar um bom fim de semana às pessoas? Ah, é claro. A curiosidade do Paulo, é uma curiosidade. Claro, primeiro aqui... Eu não quero desejar um fim de Natal. Um fim de Natal às pessoas. Calma, calma. Vemos lá chegar, faltam umas semanas. Umas semanas. Pois, isto passa tão rápido. Olha, então, vamos à curiosidade do dia. E fica para vocês saberem que o Montevereste cresce, não é? Cresce aquilo que está sempre a crescer. É bom lá. 4 milímetros a cada ano. Pois, o melhor que eu tenho a fazer é ir lá rapidamente, senão aquilo vai ficar muito alto para mim. Olha, Paulo, obrigado por essa tua informação, elas são sempre úteis. Sempre. Não sei se querem despedir das pessoas. Pessoas, quero me despedir de vocês. Agora deixa-me dar uma de trampo. Então, e o aquecimento global? Não está a derreter aquilo? Afinal, o aquecimento global é uma treta. Bom fim de semana. 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 Deste dia frio na Amadora. Quem está a trabalhar em Lisboa, cada um tem aquilo que merece. Olha, estou a trabalhar na Amadora. Olha, estou a trabalhar na Amadora. Estou a ganhar a dobrar? Opa! Sim, estou a tu. Beijinhos, até segunda-feira. Beijinhos e abraços. Até segunda-feira. Tretas num café virtual. Tretas num café virtual.